Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, gente! O vídeo de hoje vai ser Trancando milipe no banheiro É? Tá, trancando milipe no banheiro Não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal Então, solta a vinheta Não é isso, a gente vai trancar milipe no banheiro Vai dar tudo certo Tá, vamos lá Tem que ir no banheiro? Não, de qualquer Olha, galera, no vídeo Nossa, que fofo, não é isso? Olha, vai ser dois quatro Não, dois quatro Sim Um, dois quatro Vem cantar, sim Mas tem culpa da senhora Seguir aqui, fica Tem que ir para a gente, tem que ir para a gente Tem que ir para a gente, né Tava, não é isso? A gente vai se recuperar Tava, não fiz! Tava, não fiz! Tava, esti, tava, esti mais aqui, né? Tava, esti, tava, esti, tava, tava, esti. Tava, 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 tava. Gente, por que você separa a gente e separa para o vídeo de nós quatro? Por isso tem câmera aqui? Vai ser o vídeo de nós quatro, mas não nós quatro juntos. Quer? Ah, a gente falou vídeo de nós quatro, mas separado. E como a Milena já sabe muito bem como é esse vídeo, né? Oi, gente! Eu comprei desafios para vocês, colhendo isso aí. Então vai ser três desafios, se vocês quiserem dois ou três. Três. Três, se vocês quiserem sair. Então a gente vai parar de gravar. Já vai parar de gravar. E aí? Se vocês pararem de gravar, vocês vão sair. Oi, gente, para. Fica calma. Deixa a câmera aqui. Ah, não saiu. Sai, não saiu. Ah! Ela me morre. Tá, vamos fazer o primeiro desafio. Vai ser? Vai ser? Sim, não. Vamos ver só. Tá na cabeça? Declaração. Tá na cabeça? Oh! Um vai ter que passar, um vai ter declaração para o outro. Um vai ter que fazer uma declaração para o outro. É. Olhando o olho pertinho. Tá bom, vai. É tipo uma cantada, né? Não. Vai, irmão. Tá legal? Tá bem? Vai. Qual que você vai fazer? É cantada? É cantada. É tipo uma cantada, Mário. Agora só... É cantada. O que é cantada? Tá ouvindo? Eu vou bem rápido. Gente, gente! Tá lá legal. Oh! O chuveiro dos Estados Unidos. E o... Pronto. Fiz a minha! Agora a dele. Pode ser igual a dela? Qual a igual? A do bus. Posso. Me trouxe. É cantada. É cantada. Ah, mas antigamente... O que é isso aí? Eu ganhei. Antigamente eu fazia. Hum, tá aqui o bagulho. Tem dois latinhas. Calma! Eu me deu uma vez cantada. Ai! Eu não sou um dois latinhas, mas pode chegar. Um, dois, três e... Pronto, gente. Vamos fazer. Primeiro desafio completo. Agora só tem mais dois. Por segundo. Tem que morder o sabonete na mesma hora. Tá vendo aquele sabonete ali pro lado do sabonete líquido? Esse mesmo. Ah, não, gente. Não. Não, deixa eu me morder junto. Não, deixa eu me morder junto. Mostra. Mostra. A gente vai ficar um tempo que você acaba com ele. Vocês podem colher o lado pequeno ou maior. Vai logo, gente. Ah, você tá escondido aí. A gente tá vendo. Dá pra ver pela câmera, Otágio. A gente não vai fazer. Se vocês não fazerem, vocês não vão sair. É. Não é o meu na escolha. No mesmo tempo? Sim. Ah, o Felipe nem mordeu. Olha isso. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu, Felipe. Olha o seu. É melhor se lavar a boca mesmo, porque a gente já sabe o próximo. Pode pôr no sol? Pode pôr no sol? Pode pôr no sol? Não, não. Pode pôr no sol. Pode pôr no sol. Ai, será? Vai fazer tudo. Rápido. Um beijinho só. Um beijinho só. Você acha? Pode pôr no sol. Pode pôr no sol. Você deixou? Não, não, não. Vai. Vocês estão prontos para o próximo desafio? Ah, não. Vai, nossa. Vai sair daqui. Ai, nossa. Ai, gente. Pelo amor de Deus, mano. Ai, gente. Cara, eu deixei de sabonete para o dente. Compa o seu nome aqui embaixo. Ai, gente. Eu deixei de sabonete. Não, não. No próximo desafio, você vai ter que dar um selinho. Não. O que? Um selinho. Bem na boquinha. Gente, esse desafio não vale. Esse desafio não vale. Olha o condição. Você está brincando, condição. Gente, o que é isso, mano? Não, vamos fazer esse. Pensa. Uma coisa antes. Vamos deixar isso para o final. Vamos deixar esse daí para o final, tá bom? Ah, não, não, não. Não pode ser. Não? Porque a minha mãe não faz o Doutor. Ah, então você passa no Felipe. Porque ela, gente, ela falou que eu nunca vou passar o Doutor na vida dela. Ela é da Tureba. Ela é do Oriente. Tira a camisa, vai. Tira a camisa. A gente quer ver. Só vamos tomar o cabelinho, né? Com o cara descarela. Ai, doidinho. Gente, o Felipe tem um bundão. vai. Vai. Ah, tá gelado. Uh, tá gelado. Vai dar água. A moça vai já... A moça vai já no... Olha. É a moça. Agora vocês vão se beijar, é um serinho, vai soar uma outra coisa. Lógico que vai, vocês não vão sair. Não! Nossa, eu vou sentir na minha boca. Segura, segura. Mano, nada a pena fazer esse desafio, cara. Vamos pular da janela. A gente resolveu pular da janela, tá gente? Então vai pular da janela. Vamos ver a altura? Eu acho que nem a altura. Meu Deus. Se a piscina fosse que ia perto, ia acabar. Não, ia do direitinho na piscina. Gente, a gente já disse que não vai. Gente, não tô beijada, não? Não, sou bebê. Sou bebê, bebê. Não, bebê, bebê. Não. Eu sou muito novo pra isso. Sou assim. Eu sou muito novo pra isso. Eu também sou muito nova pra ele. Vai logo gente, é só um serinho. Olha gente. Qual que é a dificuldade? Olha. Só um serinho que não vai deixar você sair. Promete. Promete. Por tudo. É. Aham, beleza. Vai. Não 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 vai. Vai. Não é que você quer fazer chão. Agora eu vou sair. Tchau gente. Tchau tchau. Puxa o canal aqui. Tchau. Isso, pessoal. Isso. Pera pra ter um contato. Um beijão durante vocês no nosso coração. Tchau gente. Tchau, tchau.